Não vai fazer muito estranho, velho, que é o bolinho. Se quiser não, tem? Sabe, a gente precisa ir agora. Precisa. Ah, que que é isso? Então precisamos de nós. A neve, a granada. Vou fazer um overhauling aqui agora. É um treinó. É um treinó. É um canhão, velho. Que zica aqui. Ih, você vai de... Para quem disse, tá caído. Oh, tava tentando melhorar o drone. Ai, arcenando. Conquistinha. Salvou. Salvou a vila Riftworm. Salvou a vila. Salvou a vila. Salvou a vila. Eita, foda. Relaxa para ir a piloto. Eu só... Já se passaram uma hora. Estamos chegando perto? Ih, rapaz. Quem tá pilotando isso? Você, Matheus? Nossa, fodeu, velho. Eu tô na arma, velho. Eu tô na arma, velho. Você é um bisnão. Não, eu tô aqui na arma. Você é um bisnão. Não. Eu só tô descendo. Você que tá pilotando isso aqui? Não. Eu não sei quem tá pilotando não, mas não sou eu. Gente, pra esquerda, pra esquerda aí. É que eu gosto de tá pilotando tão bem que a gente já tá chegando lá com o inimigo morto. É... O que você tá indo, bicho? É... Objetivo. O bicho não é pra cá, não, louco. O que você tá indo, bicho? O bicho não é pra cá, não, louco. Tá tudo bem? Eu sei quem foi. Bom, a boa notícia é que toda essa neve e gelo tem sido uma bela distração. Não é tanto zoado. Olha, eu vou ficar bem. Só que é difícil acreditar que o meu tio se foi. Sim. Tá sim. Isso, trabalhem pra mim. Meus macaios. Não precisa disso. Mas pode me agradecer por pilotar. Tá. Por enquanto. Por que acha que eu deixei você fazer isso? Melhor, vocês dois trabalhando, eu só olhando. Ah, eu tô usando nada também, velho. Ei, sinto muito pelo modo como o J.D. te tratou lá na vila. Ele só... Theo, você é a última pessoa que fez isso. Não, eu não entendo uma loja. O meu personagem não tá segurando nada. E eu, em teoria, não tenho contato com arco. Não, E.D., é uma obstrução. Eu não tenho contato com nada. E pelo que parece, essa parede é bem recente também. Definitivamente a nova CGO. Eu vou botar pra descer. Eu vou botar pra descer. Ah, desci. Olha, o J.D. escondeu um segredão de você. Opa. Pegavou pra caralho. Voltou. Ele. Travou boa. Ele não. Leva. Acabou. Gêlin. 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 Ei, tem algo lá adiante, mas não é o que procuramos. As coordenadas do Marco sigam ao Nordeste. Não para, Silvio. Só preciso abrir caminho pro bote. Sabe o que me deixa puto? Ver o J.D. todo amiguinho do F.A.S. Tipo, como isso foi acontecer? Sim. O J.D. colocou eles em lições juntos por meses. Esperava que... Hum, análise. O objetivo é pra abrir o caminho pro... Do carro. Acabou que estavam desempenhando o R2. Comente a R2. O Jack tá baixando o mapa da R3. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Vou levar esse banquinho Abriu aí? Não Abriu Não se escuta Agora o pai tá de piloto Vamos dar Vamos dar Vamos lá Roda Olha Vamos te escutar Estou virando, estou virando. Eu tenho um GPS também. Estou feliz de não sair do ar. Estou feliz de não sair do ar. Vou passar aqui. Fique de olho nos rastros e siga-os. Não entendi nada. O que é que é esse negócio aí? Eu também. Consegue abrir o mapa? Eu abro. Eu quero até por ele tudo. Gereita. Kate! Trem descarrilhado! Não sei. Trem descarrilhado, foda-se. Tem um ponto de interrogação ali. É para isso, velho. Vocês querem ir lá? Kate! As coordenadas estão depois daquela ruptura. Hora de estacionar essa coisa. Onde está marcada de vermelho? Na rodizinho em cima. Eu vou vir com o Mateus. E é que o Mateus é o mais fraco de nós. O que é que o Mateus é o mais fraco de nós? Vamos do Itália. Kate, detetive. Por aqui não vai rolar. Vai ser retrô. Não. Você é retrô. Jack, ilumina o caminho. Não. Não! Três militares. A única operação por aqui seria a tomada da caminhade, por atacar um robusto no subsolo. Então pode ver coisas úteis nesses vitorios. É o final do Gear Zoom. Esse negócio do Gear Zoom. Não tem muito espaço aqui dentro. Fudeu, né? Fudeu, né? Ninguém me ligou aqui, ó. A gente vai abrir a barriguinha aí. Censar fogo! Vai atirar em mim aí, mano. Censar fogo! Lança a estrenada! Tirar a bunda de caramba da nua. Estou, acabou. Granada de fragmentação! Perdi daqui, bicho desgraçado. Granada atrás de você, velho. Lançando granada de fragmentação! Não consigo pegar em você. Caramba! Só pra lembrar. Túneis escuros? Acho que não vai ser uma boa ideia. Vamos trocar o que tem naquele vagão. Pode valer a vida. Achei anotações antigas de um engenheiro da CGO. Projetos de um sistema de resenvimento de grind lift. O derrick já explicou, então eu não vou ver. Esses grind lifts foram lançados dos derricks ofensivos próximos daqui. Aposto que se a gente achar que vão te matar, vai colocar no tiro. Granada aqui, ó. Fazer o flash dele congelar. Parece otimista. Mas até aí, mano. Falou, Andrew. Boa noite, mano. Tá vazio. Então vamos voltar pro bot. Agora roubou o pilota, hein? Então roubou a inferior a nós e não sou a pilotar, velho. Na verdade eu sou superior a você e não preciso pilotar. Ó o pezinho, ó o pezinho. Ah, tá então. Posso um racha com o robô? Com o telenópolis. Bora, bora, pezinho aqui, pezinho. É só ver que eu não preciso nem de pezinho. É só ver que eu não preciso nem de pezinho. Não, mas sabe de jeito, né? Não, não sabe. Interessante. Temos que o Kierger tem que relaxar em frente. Vamos pra nova esperança logo. Quer pilotar de novo? E lá, que é difícil. E lá, que é difícil. E lá, que é difícil. É difícil. E lá, que é difícil. Pronto, tá pra ir. Vai, né? Vamos embora. Vai ser um inferior. Todos a bordo. Inferior? Eu, porque eu não tô com... Só no ônibus. Não, mas eu tô de carrinho, eu tô mais rápido. Tudo bem? É isso? Tem certeza? Digo, sim. Deve estar no meio dessa floresta. Tô mito de forasteiro. Espera aí. Isso tá parecendo um acampamento de forasteiro. Talvez seja. Os caras tem um rangão aqui, bom roubar. Pra onde será que eles foram? Deve estar bom. Deve estar químico. Deve estar químico. Diário de Lena. Não havíamos deseado a invasão do Swarm em nossa nova casa. Fred levou o maldito de um Dave no depósito de Emerson. Para que você está aqui, esse idiota está morto. Apenas Norsk e eu agora. Que desastre. Combinado com Norsk, vou tentar chamar ajuda pela manhã. Preciso verificar as torres de rádio. Vamos começar mais ao norte. Talvez uma delas ainda funcione. Não garanto nada. Norsk fica ainda me perguntando. Lena, por que nós partimos? Porque achamos que seria melhor. Mas eu não tenho mais resposta. Era da vila do meu tio. Lina e Norsk. O diário diz que quando o novo acampamento foi destruído, eles fugiram para cá. E foram atacados novamente. Devíamos tentar encontrar com eles. Falar do meu tio. Parece que a gente vai descer. Todo Gears of War a gente desce. Falou Zun, boa noite. Valeu pela presença. Sabe? Olha lá. O Atlântico tem mesmo de altura. Marcos, não tem instalação nenhuma. Tem que correr, Matheus, se eu consigo. É mais sábio que você. Todo primeiro-ministro conhece. E todos fazem a mesma coisa. Colocam guardas e tentam manter em segredo. O segredo Zé? Está rolando muito disso ultimamente Me avisem quando chegarem perto, controle desligado O Marcos do nada resolveu voltar para a COG O Marcos tinha que pedir para um cara que não se necessite Aquela tempestade está se aproximando O que? Essas árvores Está tendo um vórtex do Warhammer ali no fundo Olha lá atrás Covenantemente tem uma entrada aí Está difícil aí? É, se vocês saem sem dar fora Me fodi Quem confiaria em você agora? Vixi, estou tendo umas alucinações aqui Calma aí velho Está bem, está bem Para falar alguma coisa eu não tiro a sua cabeça Eu poderia ter dado na sua Mas o jogo não deixou É filho, pode tentar O papai júnior aqui é brabo Forasteiro, seriós Forno, todos já passaram aqui Menos a gente Tem algo em frente Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Está tudo cagado agora Que nojo Tem algo em frente Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Tem um dragão de gelo aqui? Tem um dragão de gelo aqui? Tem um dragão de gelo aqui? Que coisa é essa? Vamos dar uma olhada Aqui em cima Vamos lá Não tem um dragão X da mãozinha X da mãozinha Vem cá! Vem cá! Vem cá! Devam ter corrompido! Vem cá! Vamos lá! Vamos nós! Tem gente aqui tirando a gente, velho! Quem tá tirando? Jack, qual é? Quem tá tirando a gente, velho? Quem tá tirando a gente, velho? Matou o filho É, roubou, roubou o filho Foda a puta aqui, velho Pegou pra caralho Peraí, peraí Peraí Não conseguiu essa expressão Nossa O vento jogou totalmente pra trás Bom Mais um Gear em física Mais um Gear em física Ai 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 plano rapaz Ai Matheus joga só de capture sobre a 10 Vamos enfocar o microfone perto da boca Oh porra Na boca Valeus Só teve antes Porra! Então entra logo! É só ter que largar essa ai eu acho Tô de pega, me ligar Nossa ai está todo cagado Carte acertada Marcos, escala a boca Marcos, escala a boca Deixa eu ler Peço desculpa pela quebra de protocolo de escrever diretamente a você Mas tenho a esperança de que algum amigo da família possa me ajudar em uma situação desesperadora Quando o comando me oferecer uma posição de guarda na instalação de pesquisa Nova Esperança Disseram-me que essa era uma oportunidade boa para minha carreira Mas tenho a esperança de que algum amigo da família possa me ajudar em uma situação desesperadora Uma chance de apoiar as pesquisas que curariam a ferrugem no pulmão definitivamente Mas não é o que está acontecendo aqui Já me mandaram acorrentar os doentes nas suas camas com prisioneiros, não pacientes Já me mandaram conter crianças aos gritos Enquanto homens de jalé com agulhas coletavam sangue delas e as deixavam tremendo no chão Nyle Sanson não está criando uma cura, ele está criando coisas Não sei dizer o que elas são, ninguém sabe, mas não sairá nada de bom disso Posso garantir Imploro a você, coronel Clare com o presidente Morrow Diga a ele que há pessoas sofrendo aqui Diga que Dr. Sanson enlouqueceu Não posso mais caro só observando isso Atenciosamente, soldado Sid Redburn É o véio do Gear Statics Na parte inferior da carta Escrito em uma letra diferente Interceptado na sala do correio Tirem já o Redburn daqui Ok Saudade do véio do Statics Esse aqui vai ser o Gear das referências Uma bela porta É o Gear se amarrando as pontas Eu achei a porta do banheiro do Silent Hill Caralho, tem muita munição aqui Vem aqui, tem muita munição aqui Vem aqui O Dona, essa não é aqui? É Aqui, ó Banheiro do Silent Hill Olha a munição ali, ó Ué, não vai pegar? Não peguei Peguei duas balas Um negócio Não Não, tô fuma então Será que um véio do Téticos vai aparecer? Não, ele tá morto, ele tá louco Não sei se tá Tecnológico É Não vai evitar a imortalidade no Gear Vai dar certo Então Aí Marcos Achamos a porta circular Parece que foi explodida Ah É mesmo Na verdade Eu fui ser imunista e parada E agora Bom, achei outro jeito de entrar O laboratório tá cheio de tanques de êxtase Aí vocês vão saber Tanques de êxtase Entendido Esse é o Marco Tá legal, você ouviu É que de êxtase É que de êxtase Não vi nada Deve ter cagão de gila aí Ah, esse bicho que eu tinha virado Ah, achei que temos um Puta que eu pariu Tinha virado esse bicho aí Calma aí que eu vou pro pai da TV pra matar esse bicho E a volta É o que? O que? O que eu queria fazer? Ahn Zen Só pra me falar Vocês ainda tão andando em um espaço Um pra sua direta A esponça, eu tô pausado Tô pausado aqui bicho Alguém vem até aqui É, levanta ele aí, Matheus Ilha, ele morreu Cara, o bicho me lhe Abagaçou, cara Mando Tô vendo Ele nem tem pena, velho Não gosto de repenso de papel É só uma dica Se você vê um bicho de 4 metros Vindo pra cima de você Com duas armas melee Não fica perto dele É que eu tava indo pro pé da TV ainda Ahn Matheus Tava andando Eu tirei o pauso Mas pra mim tava parado Pra mim ele passou Só por... O jogo deu algum bug Em que vocês continuaram andando Ele... Ele podia matar o Matheus Que é um robô inútil Na game over igual então Ahn Acho que temos um robô Inútil Ahn Eu tô salvando esse time Se não fosse por mim Eu assinsei nem eu tá preso Na primeira parte Eu fiz um robô Ai, eu tô indo proanute Aí eu tô... Mas tu não Vou rapaz nem eu te deplo Que DM Má'a me ligando aqui E o que eu fazia? Má'a me ligar, não sei o que eu fazia É o teu braço É uma distância. É uma distância. É um poder! É um poder! Que boi! Eita! Eita! Bom, deixa que eu revive vocês Não, não Tava revivando Você acha que você deu choque? O bicho nem bateu nele Morreu de atacar cardíaco Porque eu tava com ênfase O bicho nem bateu nele Bom, eu falei pra não ficar comendo Gontem nesta madrugada Dá nisso, atacar cardíaco Que? Você tá falando mesmo Matheus, que rapado É velho, o Matheus é muito nóia Acho que temos um problema Aham, um problemão mesmo Mostra pra gente fico nele Granada de fragmentação Granada de fragmentação Ele bloqueia tiro Na frente Eu já matei esse bicho umas 20 vezes Pô, então mata agora Porque eu matei no normal No modo order De que mais falo Temos que achar outra enrado Calma é, calma é Eu vou usar a menina pra destruir o capacete dele Eu vou jogar fora Não tá dando certo a menina Já saiu Já saiu o capacete Já saiu o capacete Eu pego, dou stun nele Pra vocês atirarem Ai desculpe ai Matheus, ninguém fez mil graus Você tá atirando, vai só nos dar insta kill Como você queria A1 A1 A2 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 A3 A2 ään E aí o E aí e aí e aí e aí Porra, vazio, vazio, vazio. Porra, dash não, tá puxado. Ah, velho. Porra, arraca. Ih, lia porra. Boa velho, continua. Aí você acha uma porta trancada que só eu amo. Cara, que se não ficar assim até o final do jogo, tá chato já. As birrinhas de vocês, tá chato já. Tô zoado só. Eu sei, mas já deu a graça. Primeira vez até engraçado, agora já tá chato. Ok, então. Ah, acho que temos um truco. Aham, um problemão mesmo. Guarda! Legal, nem isso daí não pegou. Lançando granada de alimentação. Não, não. Não, não. Não. Eu me agradeço com você, Babi. Não, não. Não, não. Opa! Tudo bem. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Lembrou que amanhã é segunda-feira A granada de fragmentação eu já vou ter uma loja de tudo que nem vão colocar no mesmo botão no teclado vou tentar o suicídio ali agora já era, virou porra se não o carro não me livra nossa, duas mãos isso? eu esqueci umas escadas pesadas e duas eu uso essa massa para você bater nos bichos solta na cabeça dele, faz bonk o que que merda é essa aqui? esse aqui é os casulos dos novos bichos do Gears 4 vamos ver o que disso vai que nojo mas é um monte de gigante se fosse um monte de gigante vai ver quem vai vai lá Mr. Robot vai lá robô tem nada aqui dentro tem nada aqui dentro merda a gente tem que achar um laboratório de pesquisa que susto susto da porra mas é muito sábio que o Gears 5 não tem 4 negros o montão é errado mas na história foi sentido no T4 até então vamos voltar para o Preds central para a história foi sentido no T4 até então e aí olha lá os caras olham inteirado eita porra bom olham inteirado eita porra a gente é um pouco forte para lidar com essa mini horda eita porra 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 se acha o negócio para desativar é fácil o gol merda vamos avistar os abre um fogo e a cultividade pode ter lelé ah isso daqui me dá dano O que que dava para você desativar? Pegando Stealth, calma ai, passando Não, o jogo não é bom Não Olha para onde atira Valeu Você pode matar esse Stealth sem gastar uma bala Então, vamos atirar esses robôs Então, mas dá para pegar Tava pegando um velho É, não é fácil Aaaaah 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 Aaaaaah Aaaaah Eu não to gastando uma bala Aaaaah Eu não to gastando uma bala Aaaaah 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 Acabou? Tá, estamos seguros Mas cuidado Tem mais vazamentos de gás aqui Parece até que alguém não quer que a gente entre Para que a gente não tenha Aaaaah Zane para você Zane O corredor é depois deste gás Vamos lá. 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 Não. Vamos lá. 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 E que bagulho é creep, mano? Acho que meus Gears of War é creep desde o primeiro Que que é isso aqui? Pô velho É, tá dando zoom em alguma coisa Ah, isso era filmado, velho Isso daqui tá leve, isso daqui tá te dando medo Vem cá, Matheus Por que que tá dando zoom aqui, velho? Não é pra você passar aqui não, Matheus, nesse vídeo? Será? Acho que não, vou tentar Tá dando zoom toda hora nessa sala aqui, velho Ok, só dá porrada Que repugnante, tudo isso E vamos de... Paciente Ev184, ah deixa eu ver o que o Marcos vai falar Pode ser importante, já leio Mas ele era ligado aos locos Você, tem a ver com você Tá, ev184-9 foi exposta a nível de emulsão até então considerado sensações fatais No entanto, ela não demonstra qualquer degradação celular detectável Aliás, pelo contrário Decidimos isolar e observar ev184-9 com mais atenção 26 horas por dia enquanto continuamos a administrar uma dose diária de emulsão concentrada Dizemos que é seu remédio e ela sorri enquanto toma Ela é bastante ávida por ser útil Hummm Pode ser a rainha Ok, ó Ou a rainha Ou... Ou a rainha Análise Análise Bom, a gente vai ter um momento Metal Gear aqui daqui a pouco Que a gente vai achar o cara que se trouxeram no robô Análise 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 Dan Ah, é bonito Como o que é bouncedrey Caraca N Psalm Caraca Caraca Contra, eleers Quan Caraca Passou uma sombra sinistra Não sei se você viu Passou uma sombra sinistra nessa parede quando você estava andando É sério, não é uma pegadinha Eita Calma aí, pega o papel aí RK 619-4 A transformação final da RK 619-4 ocorreu mais ou menos 18 horas antes de sua morte Um tanto decepcionante, pois as células da cobaia Dá uma segurada aqui na janela aí Inicialmente se beneficiado com a exposição à emoção tanto quanto as de paciente EV-174-9 É hora de encarar a dura realidade A resposta de EV-174-9 deve ser completamente anômala E o Dr. Torres acaba de me informar que aquelas células T de EV-174-9 parecem ser particularmente reativas Ele acredita que o corpo dela está envelhecendo no ritmo aproximado de metade do ritmo de uma menina normal Fala Mais alguma coisa? Ele vai tomar a L-51, velho Chernobyl Andando aqui, Matheus Eita 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 E depois vai ser. O que tudo isso tem a ver comigo? Ele vai dizer, busque conhecimento. Vai ter Bilux nessa área. Golanto, chama por sinal aí. Adeus mental, filho. Golanto, fala. Fica chamando por sinal. Disco de dados desgastada. A mensagem oculta no disco que Jack descriptografou. Dr. Sanson, representa um grupo de interessados dentro da administração do presidente Morrow. O moralismo messiânico que nosso presidente tem demonstrado de forma consistente não nos comove. Pelo contrário, somos pragmáticos. Em nossa opinião, a maior bondade que se pode fazer por Sarah é levar as guerras do pêndulo a um fim rápido e decisivo. Para alcançar essa meta, estamos dispostos a lhe oferecer ajuda e recursos. Conseguimos. Oh, meu filho. Segura a moção. Muito perfeito. Para a gente avançar. Não, mano. Ah, eu vou ter que tomando a sua vida. Diferente de nosso presidente. Somos dotados de visão. Vemos a luz no fim do túnel. Para assim dizer, seu trabalho tem potencial demais para ser desperdiçado. Já estão sendo feitos os preparativos para realocar suas pesquisas a um novo ambiente. Seguramente distante de olhar indiscretos. Morrow tem espiões por todos os lugares. Falando de novo com você em breve. Ok. Somos? Cala aqui. Eu não sinto o problema sozinho. Aí eu... Estou colocando a sua previsão e avançou. Baterola. Tá meio susto, hein? Marcos, não deu certo. O quê? Vocês estão ouvindo? Ixi, o delay no áudio. Nós vamos ouvir? Vocês ouviram? Você está ouvindo? Tá louco? É o Niles mesmo. Continua louco depois de tantos anos. Jack, vem aqui e pega os arquivos que puder. O Matheus vai tomar hack. Olá, seu danadinho. Aí, o Jack vai pegar algum vidro estranho dessa coisa? Não sei. Só dá uma limpada nele quando acabar. Ah, merda. A maioria dos arquivos está corrompida. Mas, vários mencionam uma coisa chamada Akadar. Tem ideia do que seja? Não. Mas eu tenho. Vou pedir para o Bert checar. O que foi isso? Merda! Vamos, Jack! A limpeza final. Já começou? Begou? Eliminada? Não! Assim, vamos! Como me disseram uma vez, bom sonho. O meu anjo é a boca. Acho que isso é para matar nós. Só para correr. Então, sai daí! Hora de ir! Vai, vai, vai! Trazema! Sobe! Merda! Agora ferrou! Por aí não! Escarga! Pela escargaria! Tô enchendo de cara! Vai, vai, vai! Vai, vai! Muito legal, Scissor-chan! Vamos por aqui! Cai aqui de cara! O Jack pegou dados suficientes daquele maluco! Vamos embora do porto! Não! Tem mais chegando! Esse plano do terraço é para valer mesmo? Só vai para o outro lado! Caralho! Até retorna! Eu preciso de ajuda! Caralho! Deu um untap! Estou ferido! Venha até aqui! Suporte, Matheus! Rápido! Ajuda! Eu vou morrer primeiro! Eu tinha caído primeiro! O Jack pegou dados suficientes daquele maluco! Achei que eu não quero o meu copo! Vamos! Depois do gate! Tem mais chegando! Esse plano do terraço é para valer mesmo? Só vai para o outro lado! Não! 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 Vem na hora! Jack! Valeu! O George caiu! Não! 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 O Jack me protege! Ah, peraí, o Discord caiu, WTF? Silêncio do nada É, também achei que tinha caído e eu tava concentrado, mas vocês dois em pé Ser! Passando pelo frente até o bot Power is mine Outer sniper Hum? Granada de bag linkação Que o que? Eu preciso de ajuda imediata O que é que está acontecendo? Estou bem concentrado para não morrer O que é que pegou dados suficientes daquele maluco? A concentração, tá? Vamos ver Mais dois times eu pego o reanimar duas vezes mais rápido Esses planos do terraço é pra valer medo? Só vai pro outro lado Puta, 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 puta Merda Del, sua arma na área Granada de fragmentação Acabem Pronto, pegamos ele Continua andando Let's go, let's go, let's go Sérgio, passando pelo prédio até o bote Quase que eu fui Carregando o granadinha Como é que eu vou lá dentro? Aquele bichinho que vem andando aí O jogo E ele tem granada nas faldeiras Choque Parece morto pra mim Sniper 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 virando na gente aí, Matheus Cuidado Nossa hein, já estou camuflada Não me engano Podia Com Deus ou sem God Temos que ir Ok Eu sei Tem munição em cima da minha escala também Não dá pra precisar voar? Não Tô vendo o corpo do bicho Não me importo se eu fizer E uma pista de cimento Eu já lutei pra caramba naquele lugar Nunca ouvi falar de um laboratório Então, isso é bom, né? Pra nós Se você diz O problema é que A origem da mensagem é melhor Então tá Vamos rastrear a origem da mensagem Por qualquer dor de comunicação que passou O Jack é o protagonista desse primeiro gear O Jack é o primeiro gear O Jack é o Jack 2 O Jack é o primeiro gear O Jack é o primeiro gear O Jack é o primeiro gear E a torre de comunicação? Como encontramos? Precisamos de terreno mais elevado Acho melhor irmos pelo leste E aí, fudeu, né? 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 E aí, fudeu Oi Mas não tinha um exército de robô Quando nós juntamos a CGO? Não Tem um exército de robô no Gears 4 também Mas eles foram corrompidos pelos bichos aí Os espinhas dos bichos que arremessam Você pode hackear Eles viram tipo uma rede neural Do Locust Ué E aí Nossa, carai que Não tem nem o que fazer, Google Não tem nem o que fazer, Google A pessoa perdeu aí Pronte! Sabe, apenas a CGO não levava os créditos Pelos avanços tecnológicos desses portões enormes É Abreu ou não? Não Ou ela recebeu o crédito que mereceu Eu acho que não abriu não Vem, vamos entrar e desenterrar Você também está sem veículo Cara, custa abrir a porta, Julgo Que chega Tem COVID Então daí tem nem Nemer 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 Vamos acabar com eles depois que voltamos no portão Não está, onde você é? Estou ferido! Venha daqui! Onde que ele está? Mexendo, 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 mexendo. Agora eu estou full support, peguei toda a skin de reanimar que eu tenho. Me animo em área, duas vezes mais rápido. Pera. Morição aqui dentro, está precisando de morição? Preciso de ajuda imediata! Está pulando. Nois, o sniper é onde eu estou. Peraí isso. Peraí, desculpa antes do que? Ah, estou vendo, estou vendo. Mexendo na serra. Então, fui. Os snipers nesse flanco já era. Onde é esse bicho? Atirei. Eu estou... As células deles estão saindo... De onde eu estou. E no outro lado, de onde vocês estão. Caralho. Opa! 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 Boa! Desculpa! M bringing aloe! Mas sai do cover e a gente kill Tem uma long shot aqui pra King King Vamos acabar com eles, depois a gente cuida do botão Com o full support por hora Outra munição explosiva Ah eu sei Alguém vem até aqui Revive ai moço Eu vou me fudir Foi olhar pra onde veio o cara tava morto e o bicho me matou Eu tô vivendo carvão velho Impressão minha ou esse gear tá mais difícil até agora É que ele não tá dando opção de reviver Eita carrega Hum Eles bugou também? Sim É É carregando Já foi um ano que eu tô jogando assim e ainda tem boi Beleza Dá pra subir desse lado já? Só pelo menos e chutar as canas? Dá, eu pelo menos consigo Ah você voa né Matheus Ahn Um outro que aí desse lado tem uma caixa de melhoria pega ela pra mim Eu não consigo saber Eu não consigo Mas é por aqui nisso Vou ver aqui em cima Tem que descarregar o pente daquele corno ali E Entrando nessa porta da área onde vocês estão na frente Ela tem uma caixa de melhoria pra mim se eu puder pegar Na parede Acabei com ela 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 Ai medo Acabei com ela Acabei com ela E o outro morreu Por que você está descendo ali mesmo? Eu quero ir sniper Guts Tem um sniper Sumindo a escada Então mano eu não consigo subir para pegar sniper Eu não vou lembrar que tem magnate Não, está no edificio Não 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 Já mudou Pela Pela Amiga Pela Pela Excuente O que é isso? Caralho, tomei o dedo maluco Só doa quieto, peraí sonhão Aproximar desse nicho não tem ra... Ok, matamos todos, agora vamos cuidar desse portal Então, o que acha que vai ter do outro lado dessa coisa? Na verdade, espero Como a gente atravessa do outro lado? Também não sei Hum... Não tem alguma coisa que você consegue mexer de mecanismo na direita aqui? Não Não Pega lá o baguinho Pega lá Olha o risco não Aqui a gente pega a parada Ah... 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 Ação de USB Muito fácil de salvar a gente Ação de USB Ação de USB Não vem de hacker girando Vou ao R2 Bonitona essa montanha Beleza Portões abertos Então... Não tem problema pra que você vai tirar Pra ser um robô primata Também é o R2 Deus te macou O que você tá indo bicho? Vamos pegar... O terminal Definitivamente não Tá O brilho Meu pai falou do robô Eu já to no canal não Não é? Não é? Não é E olha só isso Uma torre de comunicação à frente Torce pra que uma daquelas mensagens de nova esperança tenha passado por ela Olha mesmo que tenham passado precisamos de dados de transmissão das duas torres Uma não basta pra descobrir de onde essas mensagens vieram Então vamos começar Eu lhe fui Eu lhe fui Eu lhe fui eu lhe Eita Eita Eu lhe fui Eu lhe fui Asea Eu não estou com o que eu tenho uma moto de neve Algo com um aquecedor? Boa sorte achando combustível pra isso nesse ping de mundo Um bote desses é a opção mais conveniente Eita Talvez Eu não entendo como meu drone não sai voando. Será? Vai passar aqui? Espera aí, Matheus volta aqui. Falou que tinha que ir a pé? Então, acho que dá pra passar aí. Vamos lá. Não, não deixa. Tem uma barreira sinistra de magia aqui, velho. Eu até hoje ainda aprendeu isso nos jogos. Ele mudou D&D, mas D&D não está aí demais. Tem uma coisa que eu fico me perguntando. O que eu estou falando? Eu também não sei o que eu estou falando D&D, parede invisível. O que eu estou falando D&D? Depois fala de mim. É que eu nunca pensei que eu já tabei de fazer. Diz que eu que dormi uma hora. Ele é o filho da Anastralde. E filho do Marcos Pins. Eu tenho que fazer essa coisa de penéfica da minha avó. Se eu parasse de travar as credicinas, talvez o áudio ficaria ok. Está difícil. Achei que a barra está limpa até a torre? Com certeza não. Vamos descobrir. E essa tempestade de vento? Se for preciso, passamos por ela. Igual a última. Aquele toalhinho. Magro. Achamos uma torre de comunicação numa área montanhosa. Vamos pra lá. Entendi. Como está o clima? Frio. O que você acha? Tão ruim assim é? Cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Gelo. Gelo, gelo. Gelo, gelo. Então continua. Ata um abrigo. Se afastem. Tampou. Gelo. Iis. Tampou. 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 Eu fui estomado, mano. Eu fui estompado. Eu fui doente. Eita, buguei. Vem aqui atrás que vocês vão ver. Pra mim está invisível. Merda, deixa passar! A CGO abandonou essas montanhas, né? Agora sabemos o motivo. Cuidado com o gelo! O cara está dentro da parede aqui. O jogo caiu, eu tomei. Avança que daqui a pouco eu teleporto. Espera aí, eu vou destruir o gelo. Sai da frente. Não consigo nem soltar um vício. Avança que eu to importo lá. Matheus, a gente compra, estou roubando a saída. A gente passa na Amazon pra comprar um. Mano, legal que o gelo já desceu aqui. Porque a gente já estava lá atrás. É, eu passei aqui. Ah, tá bom. E aí? Não, vamos! Vamos, vamos! Vamos lá, não atingir antes! Ah, eu não fui. É, está ocupado! Não por muito tempo, acabe com ele! Nossa, a granada foi pro caralho. Socorro! Você sabe que vai sobre tudo! Eu não pergunto! Nós estamos subindo! Nossa, estou com 1cm lugar de poder lutar! Nossa, cê que morreu na frente, mas não dá pra ir embora. Eu vou... Ainda bem que eu peguei minha melhoria de alto pra me reanimar. Tem um cara de arco, a gente tem um cara de arco. Tem um cara de arco, tinha, tinha, tinha. Nossa, eu joguei um míssel, nem tem onde foi. Um outro que tomando hitkill, quer ver como? É, é o boomer da hitkill, só pra lembrar. Eu sei, eu reparei. Então, o cara tá do lado do boomer. É que acabou a munição de lancer, velho. Eu pergunto várias vezes. Sempre que acho que a munição eu te pergunto como é que tá a munição. Eu acho. Já que eu não pergunto muito paliente. Ele deu pra perceber. Tá pior do que o Zang no início da live. Tem uma hora que sobe aqui, eu dei um outro tempo. Não for muito tempo, acabei com eles! Estou ferido! Fique até aqui! Uau, essa passou bem. Está com uma mulher que enrollmentou. Um cara destruiu meu corpo, filho da puta. É... ... destruiu o socorro e me aproximou da explosão. Ou seja, eu quero ver quebrar essa pedra aqui. Educação digital, vai vir pra liga. Com uma espalha, mas essa espalha é uma espalha. É uma espalha, mas essa espalha é uma espalha? Sim O cara que morreu Só o segundo Tá literalmente no pé do outro Ah, de novo Um tiro de farofa Abaixa cara, se ele te olha pra você não atira, só fica quieto Uhum Eu que tava lá perto, tomei um menino Ele foi, tomei hit kill Não, vamos! Tá ocupado Não por muito tempo Acabem com ele Descobre top aqui Gente, eu não vi um cara de arco Aqui atrás Sai Ah, bomba aí Peguei outro Opa 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 Zang chegou um Senex Tô no pé Ah peraí, tô com a pela rema que nunca perdi minha lence Ai no final Tem outro arco Tem outro arco, cuidado Ah, mentira, até. Você só era! Esse foi o ultimo! Pra caverna! Rápido! Confia, confia que o pai nunca morreu. Conta que é a melhor arma do jogo. Vai dar ela. A cara entrou na frente do míssel? É, então... Quase que me explodiu o Matheus. Eu nunca morri. Nem é físico. Seria uma pena se estivesse ao vivo. Vamos dar uma olhada. A cara... Com todo o Brasil te assistindo, falhar miseramente. Hum, eu fiquei cansando. Del, para de subir! Ok, Boomer. Sabe o que eu acho que deveria dar dano se eu ficasse parado em cima de vocês? Vamos, a gente está chegando. Esse é o ultimo ato do capítulo 2? Eu acho que é. Eu vim buscar respostas. Não vou voltar até que eu sinto. É, rapaz. Não para! A gente não vai se manter acreditado para sempre! Del, eu quero ir na área! Não, não, não. Que lugar? Não quero ir que me preocupa! Que lugar bom conseguir aparecer? Se o seu acidente cumprir de guerra, vai matar a gente. Espera aí! Eu retiro o que disse! Eu amo essa tempestade! Tch! Tá, tem um cara de me empionando o outro cara. Ele aqui é tão masculino. Gente, lado esquerdo, rota lateral! Quatro! Quarta fun. Tomei! Eu não tekei. Apenas dois vindo aqui, velho. E? Morri, não sei do que, estava longe de tudo, tomei roxении do arco. Tem sete pessoas que estavam ali! Tá sozinho não? Não, não é que não estava sozinho, mas nenhum deles estava mirando em mim. Então tá vendo essa tempestade ó, eu já tomei 3 pedrada dela que me deu um dano. Carrier na área! Ta vendo a tempestade? Não é o Carrier que me preocupa! Espera ai! Eu retiro o que disse! Amo essa tempestade! Não joga não! Me deixa eu cair aqui de 12, tá? Não fica ai, não fica ai! Sai dai, cara de 12! Ei, cara de 12! Cara, mais um! Pai, não fica ai! Pai, não fica ai! Pai, não fica ai! Aproveita, tira aqui! Alguém vem até aqui! Você vai salvar ai, Matos? Uhum! Talvez, será? É que meu reviveram uns segundinhos mais lentos do que eu esforcei! Isso que eu já revivo duas vezes mais rápido em área! Eu tenho mais HP! Não! Munição! O cara está vindo pular na frente Pronto, vamos em frente Você deixou bem no lugar para passar? É que eu apertei N e o drone passou sozinho Cuidado É drone vindo Outra Fez uma runha aqui que estava caindo Está caindo, mas nos céus Agora está mesmo Eita, quase passou do topete do outro Não, passou as planilhas Outra Outra Fez que estreia, está perto do meu bem Vai para a porta A torre está completamente congelada A torre está completamente congelada Outra 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 Outra